Você disse que está a precisar de me ouvir rápido, hein? É que preciso conversar uma coisa contigo. Pode falar, pode falar. Não sei se vais gostar, mas olha, eu tenho que falar a verdade. Porque realmente é que não estou a gostar de ouvir como antes. Então acho melhor ficarmos por aqui. Lamento muito, mas olha, é só brigas. E assim não dá. Mas eu ainda te amo muito, amor. Mas eu não tenho, não estou a sentir a mesma coisa que antes, certo? Então não dá para continuar assim. Tá bem, é muito triste. Nós tivemos muitas coisas juntos, né? Mas vamos encontrar amigos, né? É muito louco mesmo. Sim, amizade ainda temos. Agora outra coisa mais pro lado do amor já não sinto, ok? Vai, eu estou a fazer. Então continuamos amigos e fico ao respeito. Vamos ser assim? Vamos ficar bem mesmo. Deixa eu ir um pouquinho, tem que empanhar o teu carro antes de fechar. Fica triste, ok? Não, 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 não. Já é bem, já é bem. Só como é que você já está? Antes de não ser, não dança e hoje? Não, é caralho de jantar, não. E aí, para morrer, pronto. Porque se eu não sigo, se está naquele relacionamento de massa. Então não se está pensando, se está na Elisa, eu já matarei esse tempo, ele não termina. Termina, porque não para 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 morrer. Você fica tão tempo nas guerras, tudo, ela tem uma armazenca, que direto, depois não conseguiu funcionar a mão mais. Mas por que é que é o problema? Não é mesmo. A minha casa, você está direto, tudo com boca, é da massa. Então, você pediu para quem ia crescer em vida, aguanta esse tempo, sem guerras, não confusão. Não para para ir. A minha casa, você continua. O problema é que o problema é que o problema é que o problema é que você mingas, que tem poucas na cabeça, que escolhe muito de repolher. Não, 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 não tem nada a ver. É para morrer. Tem tudo que a ver. Não me engaça direito nisso, entende? Mas aí, há uma guerra. Você não quer fazer até guerra. Sim, mas... A morte pediu quem tem guerra. Mas de mais, guerra, mais ou não? Não, 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 você tem de mais. De mais, mãe? Cinco guerras, você vai de mais? A terceira guerra, a cara não se confia na boca. O problema é que eu não conheço na boca. Percez para mim, a minha conta é que o venta não63 ashas são são. Nunca crê! Nunca crê! Não é bom que eu não crê! Calma! Non, não é! Não é isso... Ele diz nada a luz do meu senhor, mas se isso é chiste seguro. É, não fica compisivo. Não fica compisivo com musculio. Não fica compisivo. Tem muito gato quando oобрolen na boca está tão chiste seguro. Isso, esse com mim não estáPolто. Apenas de mim, você não tem compisivo a gente. Que é meu senhor? Apsecta devem segurar. Não fica compisivo. Pois sabe, que épatante... Apoio no fundo que é por que não me vestiu por Instagram? É que eu sou bobagem! A Páscoa, o que é que é zona? O que é que é que está tranturando? Cozique que alguém tem um vermelho por nós, que é o caçadama, você tem que andar na área estrada, ninguém tem que andar na área que nos vira. Não, mas no dia 1 de julho, nos redes de São Gósteco eu completei, eu tenho uma interessante situação. É, eu acho que é a tua própria. Não! Cozique que é que é fomeu aí? Não mais entendo. O que é isso aqui não? La, pende? Ma, morre! Morde, morre. La, pouvait lugar ainda que que foi a discussão? Sim salto, Hopefully, eu tenho que tem que ver na rama, nada para cada! O que foi? La, dine depressão! Olha só! Tá sem desist 은en,asında. Eu posso estar tudo! Mas, toda semana? E então uma vez já não me mergulhamos, pra ou outra vez também não me arrum tables, então, ela me arrumele, ira a mesma coisa. Minha cadeira! Minha cadeira é pienso ano, pode ter tudo! É! É gostarão que ele é de mel! De mel já cria! Que ele perca puramente! Dá a minha cabeça! Mas é bem! Que ele é de mel! Que ele é de mel! Que ele faz! Eu tenho uma dita coisa de ruim! É de mel! Ah! Que ele é de você! Sim! E mórfele? Você está tentando fazer violência de BBG! Que BBG! Você é minha bonita ou você é BBG? Eu vou te ver com cabeça! Mas você não sei! Se você não caramba, eu trouxe o outro aqui no outro. Tenho que trabalhar em mim para trás! Ok? Como é que você não é? Hum! Gatada pra morrer! Que isso que nem entou! Não é o que eu faço? O Instagram não está tonto. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Se você não tiver, não tem problema. Ah, não tem problema. Ah, eu acento. Vai ficar aburriado. Por que é o que é? O que é o que? O que é o que é? O que é o que é? Eu não sei o que é bom, eu não sei. Mas não, mas não, mas um dia não é coisa. Um crente é milhava, um cu, um cu, um na paz, mas aquilo que é, sai de li. Hum. Tá cheia lá. Ela fazia milhares assim. Fica assim ó. Fica online, meu, o que você que tá fazendo? Eu não fiz o Facebook. Consegui o que tá fazendo? Fica online, Tó. O que você que tá fazendo? O que você que tá fazendo? O Tó de. Aí eu nem que um dia deu uma malhação, não dá uma queixa. Você vai dar uma queixa. Você vai ter medo de boas? Não tem medo de boas, não tem medo de boas. Tem medo de boas, tem medo dee a decisão, não tá mudado de mim? Aí eu nem que obrigada de você tá com força não. Mas o que você queira? A pessoa que não passa, precisa ir na sociedade, mas é que não KIM, seco em mim... ...seu caminho aqui não tem nem que amar, não tem nem que amar... se ele tava a queixa, se ele tava lá em cima. frumos ele teve que ser. a carrua, a carrua! A Nikon foi lidade não, se ninguém que tremaram não tem que estar no espetáculo. ela precisou, não dá cremar, e ponto final ela garimou o bocalino não você rirkenha... a ole da terra! a moca nem que amar e nem a corra também Não tem mulher, não tem mulher Não tem mulher, não tem mulher Eu não tenho que ir embora Eu não tenho que ir embora Eu não tenho que ir embora Olha isso, isso é que ninguém amasa